Se é difícil acompanhar as mulheres durante as compras, imagine quando a compra é a escolha do vestido de noiva. É um pouco que ela é um pouco indecisa com as coisas, mas eu tento acompanhar para agradar ela, na maioria das vezes, quando posso. Não, não estou ajudando a escolha não, estou só acompanhando mesmo, estou deixando por conta dela. Elas não importaram nem mesmo com as enormes filas que se formaram. O importante é garantir o vestido. Compensa muito, porque se você for olhar só o aluguel, não dá o preço que você vai pagar para poder comprar esse daqui. Espero que sim, não consegui achar ainda o que eu queria, mas vamos ver, estou esperando o pessoal acabar de experimentar. Vamos ver se vem um que eu gosto. Qual mulher não sonha em se casar e vestir aquele belíssimo vestido de noiva? E foi pensando nisso que está sendo realizado durante dois dias em Divinópolis, um evento onde elas poderão escolher tanto o vestido de noiva quanto o da da minha. E o melhor, toda a verba será destinada em prol da ACOM. O terceiro evento desse tipo que eu produzo, o primeiro de noiva e dessa dimensão, os outros foram mais humildes, foi bastante trabalhoso, mas é algo que eu faço o maior prazer, o maior amor do mundo. Principalmente pela causa, como é um evento que toda a verba vai ser doada para o Hospital do Câncer, a ACOM, eu o abracei na mesma hora. E eu gosto de fazer parte de algumas ações filantrópicas, sociais. Além dos vestidos, as futuras noivas encontram no local fotógrafos cerimoniais e outros profissionais da área. A gente está aparecendo mais no mercado, crescendo, nosso nome, está dando oportunidade para as noivas conhecerem melhor os nossos trabalhos. A gente está com uma ideia nova, que é o corpo do álbum, onde as noivas conseguem melhor detalhar os álbuns, onde que ele começa e onde que ele termina. Mesmo para as indecisas, as opções são muitas. Então, para nós, onde tem o sentimento, onde tem pessoas querendo fazer filmes com qualidade, a gente pode atender. E Divinópolis não é diferente, a gente está aqui, está muito feliz. E é um mercado que a gente gosta muito, porque tem pessoas que a gente gosta muito.